Aqui o Alexandre cotornou a boia na frente, o Alan vem tentando buscar o segundo colocado. Vai ser definido realmente nos últimos metros, o Alexandre com uma leve vantagem. Vamos ver quem está melhor da água. Por enquanto o alemão, o Alexandre Sturinski, na hora da colocação. Os brasileiros logo atrás, hein? Aí estamos eles, rumo ao final, saindo da água daqui a pouquinho o alemão na frente. Lá vem o Alan do Carmo, na disputa, para se consagrar o rei do mar. Aí vem ele, o rei do mar do Brasil 2010. Foi também o rei de Portugal, Alexandre Sturinski, o alemão, fatura o rei do mar 2010. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!